E aí galerinha, que que ia falar Light? Então a gente tá com o novo patch notes que vai lançar amanhã Vamos, então, olhar, então vai vir o Dr. Plague, né? Ele vai ter, então, dano de ataque normal 55% e dano de habilidade mais 30% Aqui a arte dele Tem uma peninha grande, né? Então, guerreiro Dark, vai ser ele Aqui, vamos ver, então, o que diz as coisas dele A arma dele, ataque normal Espadas e armas, usa espadas e armas para incluir dano corpo a corpo aos inimigos, normal Ataque em caderno dele, derrubado para ferido Aumenta o poder e causa dano corpo a corpo ao alvo, igual a 320% do poder de ataque E aqui a habilidade especial, necrose Ao acertar, infecta o inimigo com bactérias, reduzindo a recuperação da saúde em 70% por 5 segundos O dano recebido ao ser atingido por um inimigo infectado com bactérias é reduzido em 25% Ao usar uma operação, a defesa aumenta em 25% por 3 segundos E aqui a arma dele, então, é um cajado, parece Então, tem HP, crítico, defesa, dano de habilidade aqui em cima Aqui embaixo é recarga de habilidade de arma 16% E aqui, quando equipado no Dr. Plague apenas, o dano da operação aumenta em 20% E a velocidade e o alcance da espada aumenta em 20% Deve ser o ataque normal dele Quando a operação acerta, ela causa dano corpo a corpo adicional ao escudo do alvo Igual a 10% do poder de ataque por segundo E reduz a defesa do inimigo em 20% por 2 segundos Então, ele pode entrar sim no time de rei de melee, dark Ele reduz a defesa Mas ele pode, né? Pode ser que não Mas só com a arma também Se não tiver a arma, não adianta No corpo ao corpo é a escudo do alvo Reduz a defesa Tem que ficar acertando, né? Tá bom Então aqui, melhorias e heróis de equipamento, par real Esse aqui é da Safira, né? Alterar, então, para o poder do golpe da pau Aumenta em 160% do poder de ataque por segundo Antes era 125 Quando o Shovel Strike acerta, o dano do Shovel Bash aumenta em 30% por 5 segundos Adicionar a voz em japonês O áudio japonês é adicionado aos registros estenográficos antigos Só é refletido quando os avós são japonês Novo Mundo 18 é adicionado Dois guerreiros ou dois heróis Todas as fases vão abrir ao mesmo tempo Aumento do nível máximo do herói Então, nível máximo do herói expandido para 95 Entre os heróis que você possui o nível O medidor de experiência aumentará imediatamente Após a atualização Para heróis de nível 2 ou superior Ah, é aquilo, né? Se você já tem herói com limit break no máximo Ele vai aumentar automaticamente Só para herói com limit break no máximo E a arma, né? O nível máximo do equipamento foi expandido para 95 Entre os equipamentos, se você possui o medidor de nível de experiência Aumenta imediatamente após a atualização Para equipamentos de nível 91 ou superior Ajuste da quantidade de experiência Ao subir de nível de um herói A quantidade de experiência necessária Ao subir do nível 1 ao 85 é reduzido Os heróis que você possui antes de concluir o Mundo 17 Two Demon Lords Podem ser exibidos como excedendo o limite de nível Mas isso não afetará o jogo Novo Cop As relíquias do cop Ataque de guilda O padrão do monstro-chefe do ataque de guilda foi melhorado Do ciborgue Irina O último golpe das três facadas consecutivas de Irina Foi alterado para uma facada no lugar O padrão de ativação de probabilidade de Irina foi removido O knockback do ataque básico foi removido Bom, então ela não vai mais te empurrar Foi isso que eu entendi daqui O castelo flutuante E o tema de ano novo lunar Vai ser aplicado em Heavenhold Aí também Um moedor de café Será adicionado à loja Do mundo 18 Loja de moeda roxa Foi adicionado Foi adicionado um moedor de café Que pode ser adquirido com Star Peace Missão de iniciante Novas missões de iniciantes São adicionadas São as do Missão de iniciante Para o mundo 18 Uma missão para obter o moedor de café Foi adicionado às missões de iniciante Do mundo 18 Nova coleção Tá aqui para a arma do Dr. Plague Tem também uma nova coleção então Aqui vai completar com essa nova roupa aqui Para o Dr. Play Icone do aplicativo vai mudar Para esta da princesinha Princesinha com cara de que Vou acabar com você Outras correções, erros e melhorias Valem para o mundo 15 Todas as baterias sendo instaladas No estágio espacial oculto Flutuante do mundo 12 e 10 Se você quiser ver Pode ir lá Novos produtos Então vamos ver se tem alguma coisa por gema Eu acho que não Porque tem a loja de gema Ah não, tem aqui Então por 5 mil gemas Vai ter o martelo transcendente épico também E por 5 mil gemas Também vai ter o pacote de Pedra de 20 opções de mudança E de lock de opção Se quiser os dois já é 10k de 1 Bilhete de assinatura Esse aqui não Novo evento Vai ter o evento de convocação gratuito De 50 vezes Para celebrar a abertura Começará 10 vezes ao dia Totalizando 50 vezes A loja de joias Que vai vir Evento de convocar Esse é o evento ao vivo Dois heróis Aqui vai ser o boost Que vai ser então Expedições E Masmola do espelho Ataque da guilda Uma nova rede Escavação Passe Da Mariane E as roupinhas Então essa aqui vai entrar para a coleção Dr. Play Tem uma nova para o Claudio também De cozinheiro Eu acho E para a Priscila também De maid para cima E essas aqui vão Só retornar Então aqui também tem para cajado Um bisturi Então com certeza Uma arma do Dr. Play É um cajado E aqui uma luvinha Para luva mesmo 60 gemas Eles são os novos E esses aqui retornaram Então aqui é o evento da loja de gemas Tem mais ou menos o de sempre O Lucky Pot Que é a cafeteira Tem também isso aqui Por 4 mil gemas O martelo lendário amarelo Por 2 mil gemas Tem pedra lendária Tem cristal de herói Metal Pedrinha de Lá da expedição Nem mais aqui Se quiser tudo isso Tem que guardar Muita gema Aqui vai ser o evento De abertura Tá Então para pegar o boost máximo Tem que pegar o Dr. Play Com 50% E aí a Lilith A Coco Marvin A Karina E o Guardião Dá um 20% Também dá para usar eles aí Para dar um boost Tá Tá aqui Então no banner vai vir o Dr. Plague O Dr. Past O Cloud O Kamail E a Pine O Pine Então é isso aí galerinha Até a próxima